Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Edi e na aula de hoje você vai aprender a fazer esse trocador personalizado luxuoso demais. É um item indispensável no seu portfólio. Olha que coisa mais linda que ele é por dentro e porque você precisa ter esse trocador no seu portfólio. Olha o fechamento dele com imã, ele é todo fofinho. Então, a criança fica aqui bem confortável em cima dele, todo impermeável. E olha que legal essas abas. Então, ele tem as duas abas e aqui você coloca fralda, pomadinha e na outra aba coloca o lenço umedecido. Então, a mamãe fica com tudo a mão, né? Que é sair de casa ou já deixar prontinho dentro da bolsa, já fica com tudo a mão aqui. Fralda, lenço umedecido, pomadinha, tudo que precisa fica já prontinho aqui dentro do trocador. E ele é lindo demais, né? Então, se você quiser fazer essa peça, bora aprender. E não esqueça de verificar se você tá inscrito no canal, ativa o sininho. Já deixa o seu like pra ajudar nas nossas aulas, na divulgação e venha aprender essa peça. Então, primeiro de tudo, nós vamos preparar todas as nossas peças antes de ir pra máquina. O corpo do trocador, ele tem uma medida de 60 centímetros por 30. Aqui eu tô usando o perolizado pink. Vocês me perguntam bastante sobre onde encontrar os materiais. Geralmente esse perolizado aqui, que ele é da família do Facto, do Dunas, é o 0.8 fundo em malha. Geralmente eu compro, tem na Personal Art, tem na Sintético São Luís, na loja Dani Delinsky também. Então, você pode procurar em uma dessas lojas. Então, aqui eu cortei uma vez no tecido principal, que aqui eu tô usando o perolizado pink. Uma vez na espuma, que eu já deixei coladinho aqui. A minha espuma é de 0.6, pra deixar o trocador fofinho. Mas você pode usar também a manta R1 ou a manta R2. Aqui eu passei uma cola spray, a cola spray reposicionável. E aí eu já deixei coladinho na extensão toda a nossa espuma. Sobre o forro, trocador tem que ser uma peça impermeável. Então, aqui eu tô usando o bagun. Ó, você pode notar que o bagun, ele é um pouquinho maior. Pouquinha coisa, um centímetrozinho maior, meio centímetro de cada lado. Só pra não faltar material depois, na hora que for costurar. Isso aqui é só uma margem de segurança. Agora a gente já vai aproveitar e fazer a marcaçãozinha pro botão. Como que você vai fazer? Nessa parte aqui do trocador, a parte de cima, ele vai ter botão aqui embaixo. E na parte do bagun, ele vai ter botão aqui. Então, na parte do bagun, nós vamos usar dois botões. Que você vai fazer da seguinte forma. Vai marcar o meio do seu bagun. Só passa o dedo assim, ó, que ele já marca. Do meio pra cá, ele tem uma distância de nove centímetros. E de baixo pra cima, três centímetros. Então, eu já vou fazer a minha marcaçãozinha aqui. Ó, nove centímetros. Do meio pra cá. E três centímetros de baixo pra cima. Do outro lado a mesma coisa. Então, aqui a gente vai posicionar os dois botões. Que depois eu vou colocar com vocês ali na máquina. E na parte do trocador, da parte principal, ó, na ponta que tem o bordado, vai ser o bagun, que tem a marcação de três centímetros de baixo pra cima. E aqui, ó, no final do trocador, a gente vai colocar o botão da mesma forma. Então, a gente marca o meio. E aqui é dezesseis centímetros. De baixo pra cima, dezesseis centímetros. E do meio pra cá, nove centímetros. De baixo pra cima e nove do meio pra cá. Do outro lado a mesma coisa. Dezesseis centímetros de baixo pra cima e nove do meio pra cá. Depois a gente vai colocar na máquina o botãozinho. Então, essa parte aqui tá certinha. A gente reserva. E agora a gente vai preparar os bolsos. O bolso que vai o lenço umedecido. Ele tem a medida de vinte e sete centímetros no comprimento. E dezoito centímetros na altura. Você vai fazer o quadrado, nessas medidas que eu passei. E vai arredondar as pontas. Você pode colocar o seu cone de linha na ponta e fazer um arredondado. Isso daqui é só pra facilitar na hora de colocar o nosso viés de acabamento. Arredonda as duas pontinhas. Esse no material principal. No forro, a gente vai usar dois forros de bagum. Ó, se você notar, ele é um pouco maior também. Como uma margem de segurança. E aqui a abertura do lenço umedecido, a gente vai fazer da seguinte forma. Você vai pegar um quadradinho de onze e meio por sete. Vai dobrar ele no meio. Uma vez. Dobrou a segunda vez. E aqui nessa pontinha, você pega e arredonda aqui. Ele vai ficar assim. Essa é a nossa marcação. E em uma dessas partes aqui, a gente vai fazer a marcação. Então, como que você vai fazer a marcação aqui, ó. Vai dobrar no meio. Marca com o dedo. Dobra de novo. Marca. Vai ficar um X aqui. Aqui também, como você dobrou. Ó, no meio e de novo. Marcou. Vai ficar um X aqui também. Você posiciona aqui em cima certinho. O X com o X. E risca ao redor. Prontinho. Já tá marcado o nosso bolsinho do lenço umedecido. A nossa abertura. Agora aqui. Isso daqui, a gente vai colocar um zíper aqui. Então, o que que eu vou fazer, ó. Três centímetros. Então, você marca três centímetros aqui. Três centímetros. Risca. E corta. Cortou. Agora, a gente vai levar pra máquina depois assim. Colocar um zíper no meio. E aí, a gente reserva isso daqui. Reserva as três partes. Com o material principal. Agora, a gente vai fazer o nosso outro bolsinho. O tamanho é o mesmo do outro. É vinte e sete por dezoito. Arredonda as pontinhas. Pode usar o outro como medida. E aqui, a gente vai ter só um forro. E aí, a gente vai fazer da seguinte forma. Marca três centímetros de baixo pra cima. Marca três no verso. Não na frente do bagun. Na parte de trás, pra não aparecer. Marca três pra ficar na mesma medida. Porque aqui, a gente vai colocar um zíper também. E corta pra colocar o zíper aqui também. E reserva. E a gente vai precisar de dois zíper. Ó. Aqui, eu cortei um pouquinho maior. Pra ter uma margem de segurança pra colocar o cursor depois. Então, dois zíper da cor do bagun. E dois cursor. Agora, a gente vai pra máquina fechar a nossa peça. A gente vai preparar o nosso bolsinho porta-fraudas. Eu vou pegar o zíper. A gente vai colocar aqui o zíper da forma mais facilitada que tem. Porque tem bastante iniciante aqui no canal. Então, a gente vai facilitar o máximo possível. Vai colocar o zíper frente com frente. Aqui, eu tô usando a linha de poliamida. Branca. E vai costurar frente com frente. Agora, puxa o zíper pra trás e rebate. Retrocesso no início e fim. Já vem ajeitando. Lembrando que a suabinha do zíper fica retinha pra trás. Não vai costurar ela assim, tá? Ó. Retinha pra trás. Ajeita com a mão. E faz uma costura bem bonitinha aqui. Prontinho. Agora, esse pedacinho aqui que a gente cortou. A gente vai colocar do outro lado. Alinhado aqui em cima certinho. Retrocesso. E vem costurando, ó. Rente. Zíper com o bagun. E aí, vai desvirar e rebater. Lembrando que o zíper vai ficar aberto atrás. Ajeita bem retinho. Ó. Aqui, a distância do zíper tem que ficar a mesma. Do início ao fim. E a gente vai passar o cursor. Tem algumas opções. Você pode fazer com o plástico cristal também. Usa aqui o plástico cristal, que fica bem bonito. Daí, fica um bolso transparente. Mas aí, o plástico cristal tem que colocar um acabamento diferente aqui nesse zíper. Tem que colocar primeiro um viés. Pra não aparecer o do outro lado, né? O avesso com o avesso. Porque ele vai ficar assim, ó. Então, ele fica a parte bonitinha pra cima. Então, a gente colocou o avesso certinho. E costura ao redor. Vou costurar bem na pontinha. Porque eu tô com a linha branca. Depois, no acabamento, eu troco pra pinta. Por isso que é bom a gente colocar o bagum maior. Porque agora a gente tem uma margem de segurança legal pra costurar. E não vai faltar material. Prontinho. E o bolsinho porta-fraudas está pronto. E a gente vai colocar o acabamento. Mas primeiro eu vou fazer o do lenço umedecido. Porque pra colocar o acabamento, eu vou colocar a linha pink. Então, eu vou aproveitar a minha linha branca pra fazer o do lenço umedecido. Agora, a gente pega aquela parte que a gente fez a marcação redondinha aqui. Da abertura do lenço umedecido. Primeiro, a gente vai colocar o zíper nele. O zíper a gente vai colocar da mesma forma que colocamos o outro. Frente do material. Com frente do zíper. Que vai ser nessa parte menor. Como a gente cortou, aqui ficou menorzinha. Então, vai ser esse lado que a gente vai colocar. Agora, desvira e rebate. A mesma coisa, o zíper aberto atrás. Não deixa ele dobrado. E coloca a outra parte dele. Que a gente cortou lá na mesa. Mesma coisa. Lembrando de que eu vou deixar o zíper aberto atrás. E faz uma costura bem bonitinha aqui. Sempre com a mesma distância que do zíper. Do início ao fim, a mesma distância. Agora, eu vou fazer a abertura do lenço umedecido. Eu vou pegar a frente do material. Colocar a frente. Venho aqui onde está essa marcação. Se você tiver muita dificuldade, pode colocar os clipezinhos aqui ao redor. Para segurar. Venho aqui onde está a marcação. Diminuo o ponto da máquina. Coloco o ponto bem pequenininho. E a gente vai fazer uma costura ao redor todinho. Bem em cima dessa marcação aqui. Pontinho bem pequenininho. Segue certinho a costura. Faça um pouquinho a mesma. A primeira costura. E agora a gente vai cortar. Só que a gente não vai cortar rente. A gente vai dobrar, cortar o meio. E vai deixar aqui uma distância de meio centímetro ao redor. Não precisa cortar muito partinho para não descosturar. E agora a gente vem em todas as curvas. E dá piquezinhos. Cuidado para não costurar a linha. Não precisa ir até o final. Venha ao redor todinho e enche de piquezinhos. Para na hora que desvirar, ele se assentar bem e ficar bem redondinho. Agora a gente vai desvirar. Passa por dentro do buraquinho. Arrima certinho. Porque ele é um plástico, né? Então, ele não fica tão certinho de primeira quanto um tecido. Por isso que você tem que vir ajeitando. Ó, vai alisando bem as costuras aqui para ele ficar bem redondinho. Tem a opção também de você fazer esse bolso em acrílico. Com uma camadinha só. E aqui nessa abertura, colocar um viés dentro. Um viés ao redor. Caso você faça o bolso em acrílico do outro lado, pode fazer assim. Coloca o zíper, faz uma camadinha de acrílico e aqui coloca o viés. E agora a gente vai rebater essa nossa costurinha aqui. Colocar um ponto quatro. E rebato ao redor. Pode ir com calma para ficar uma costura bem bonitinha. Contorna bem a parte circular. Ó, aqui para deixar uma costura reta. Para ficar uma costura bem retinha, eu estou me baseando por esse pezinho da máquina aqui. Então, é bom você se basear sempre por um pezinho da máquina mais próximo aí. Eu me baseio por esse pezinho e vou deixando esse pezinho sempre rente. Para deixar a costura bem retinha. Transpassa em cima a primeira costura para dar um reforçinho. Limpa bem a peça, corta todas as linhas. Agora aqui a gente vai colocar o cursor. O cursor é sempre da direita para a esquerda. E a gente vai costurar aqui. Para não aparecer aqui, essa parte aqui que vai ser o fundo e ficar um acabamento bonitinho, a gente vai forrar isso daqui com bagum. Então, eu vou pegar um pedaço de bagum e colocar aqui embaixo. Então, eu vou posicionar o meu forro, cuidado para as costas do material. Primeiro eu vou costurar esse forro aqui, para depois vir colocar a aba. Ó, agora sim, quando a gente for costurar, vai ficar tudo branquinho e fica um acabamento mais bonitinho. Por que que eu costurei primeiro? Porque agora eu reflei e agora eu sei certinho a medida aqui, ó. Então, eu venho e um nos dois. Cuidado com o cursor, para eu não costurar em cima. Prontinho, agora a gente vai colocar um acabamento. Vou colocar a minha linha pink. O meu acabamento aqui é uma tira de viés. Na verdade, ele não é um viés, porque ele não é cortado enviesado. Eu só pego ele no comprimento do material e cortei 3 centímetros pelo comprimento que é 1,40. Então, com esse comprimento de 1,40, você vai conseguir fazer nas duas abinhas. Já deixei esse daqui preparado. Olha que bonitinho que fica o acabamento dentro e a parte de fora. Então, a gente vai fazer nesse outro aqui. Então, a gente coloca o lado branquinho para cima, que é o do forro. Com o acabamento virado para baixo. E faz uma costurinha aqui com o meio pezinho de máquina. Retrocesso no início. Vai respeitando esse meio pezinho de máquina até o final. Para ficar um acabamento bem bonitinho depois. Inclusive, esses cantinhos aqui, vai deixando uma folguinha aqui no seu acabamento, ó. Para ele fazer o contorno certinho. Vai deixando uma folguinha. Não estica ele, tá? Para depois ficar bem redondinho. Vai deixando uma folguinha e vai costurando. Essa folguinha que você vai deixando nas curvas, ele não vai deixar o seu acabamento depois ficar repuxado. Vai ficar bem redondinho, ó. Então, vou dando uma folguinha. E vou costurando com o mesmo meio pezinho de máquina. Faz bem devagar, com bastante cuidado. Então, aquele comprimento de 1,40 dá certinho para as duas abas. Retrocesso. Corta a sobrinha. Desviro tudo para o outro lado. Faz a curvinha certinho aqui. E agora, você vai fazer uma dobrinha. E a segunda dobrinha tem que bater exatamente em cima da sua costura. Ó, a sua costura está aqui, que é a minha linha pink. Ela tem que bater exatamente em cima da minha costura. Para que na parte de trás, não venha sobrepor em cima da linha branca. Ele tem que ficar certinho em cima do pink, ó. Se você não costurar certinho, costurar um pouquinho depois, ele vai pegar aqui na minha parte branca, não vai ficar um acabamento legal. Então, caso você tenha muita dificuldade nessa parte, vai dobrando, sobrepondo em cima da costura e vai colocando o clipezinho em volta dele todinho. Facilita bastante. Então, eu vou dobrar e ir dobrando, sobrepõe a costura e costura aqui bem na beiradinha. Pode fazer com bastante calma para ficar um acabamento bem perfeitinho. Vai ali na parte de trás, olha para ver se não está costurando em cima da parte branca. E vai fazendo isso em volta todinha, bem devagar, com bastante calma. Aqui, ó, na voltinha, como você deu aquela sobrinha, ele vai fazer a voltinha bem certinha. Ó, deixa bem retinho aqui, ó, não deixa enrugar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Corta as sobrinhas e, ó, do outro lado ficou um acabamento bem bonitinho. Então, o segredo do viés perfeito é isso aí. Costurar em cima certinho da primeira costura, para não sobrepor o acabamento. Então, com as duas abas prontas, a gente vai finalizar o nosso trocador, vamos pegar o corpo, não esqueça de marcar o meio, marca o meio na parte reta, marca o meio nas duas abinhas. Então, eu estou aqui com o fogo, com o corpo, com dois parzinhos de botão imã. Ó, esse botão imã, ele tem o macho e a fêmea e vem os acabamentinhos. Eu gosto bastante de usar ele, que ele deixa um acabamento bem legal, mas você pode estar usando aqui botão de pressão, pode estar usando velcro, caso você não tenha, ou seja difícil de achar o botão imã, você pode estar substituindo. Então, o que eu vou fazer? Como aqui vai a cabeça da criança, eu vou colocar a fêmea, para deixar um acabamento bem pequenininho, para não incomodar na cabeça da criança. Por mais que tenha espuma embaixo, mas eu não quero que quando a criança coloque a cabecinha aqui, que sinta o botãozinho. Então, eu vou colocar a parte fêmea aqui nessa parte, que na verdade a gente já fez a marcação, a parte de cima é feita aqui no bagunco. Ó, a gente já fez aquela marcaçãozinha de três centímetros. Então, eu vou pegar aqui as minhas duas partes fêmeas, os dois gabaritos, e eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar aqui no pontinho que eu já fiz a marcação, vou centralizar o meu gabarito, e vou marcar dos dois lados. Como o bagunco é muito fininho, eu vou colocar um reforçinho na parte de trás. Pode colocar um reforçinho do próprio sintético, ou um pedacinho de tecido, só para ele não rasgar o bagunco com o passar do tempo. Então, aqui eu peguei dois reforçinhos, coloquei o gabarito, risquei, fiz a aberturinha, e eu vou encaixar aqui. Coloco o gabarito. Então, a parte de cima já está pronta. Agora eu vou aqui para a parte do corpo, que é a marcação que a gente fez lá embaixo. Aqui eu vou colocar o macho, faço a mesma coisa, coloco o gabarito em cima do pontinho que a gente já fez no início da aula. E aqui eu não preciso colocar o reforçinho, porque ele já tem a espuma. Então, a espuma já vai reforçar. Prontinho, agora a gente vai finalizar o trocador. Vou posicionar as abas, vou marcar o meio, porque as abas eu vou posicionar bem centralizada aqui. Então, eu boto a pontinha, a pontinha, a parte arredondada ali, marco bem certinho o meio. Primeiro eu vou colocar o forro. Não esqueça, quando for colocar o forro, que a parte virada para cá é o do botãozinho macho. E a parte que vai no bordado é o da parte fêmea. Centralizo bem certinho o meu forro, faço uma costura de segurança ao redor todinho. Bem na beiradinha, para não aparecer essa costura depois. Então, vamos lá... Ó, a gente já marcou o meio, faz uma marquinha aqui pro outro lado. E agora a gente vai posicionar os bolsinhos. Então, a gente vai pegar os dois bolsinhos, eles vão ficar assim, ó. A gente vai costurar forro com forro, meio com meio. A gente vai costurar assim, ó. Então, você pode colocar clipezinhos. Ó, piquezinho com o meio. E costura bem na beiradinha. Pra essa costura depois não aparecer no acabamento. Juntinho, do outro lado a mesma coisa. O pique com o meio, posiciona os dois bem juntinho. E costura bem na gordinha. O retrocesso no início e o retrocesso no final. Prontinho, agora é só colocar o acabamento. Como que eu fiz o acabamento aqui? O meu acabamento, ele é igual ali o acabamento dos bolsinhos. Ele tem três centímetros. Pelo comprimento total do material, como é uma circunferência grande, eu vou precisar de dois, dois cortes, porque eu vou precisar fazer a emenda. Então, a gente começa pela parte de trás. Eu vou querer, ó, o meu trocador vai ficar assim. Então, eu quero que a minha emenda não apareça na parte da frente. Então, eu começo a minha emenda aqui pela parte de trás. Ó, pode começar pelas laterais. Então, eu coloco a frente do material virado pra baixo. Com a frente do bagun virada pra cima. Não começo a costurar desde o início. Eu deixo uma sobrinha ali. Pode ser uns dois dedos. Pra depois eu fazer a minha emenda. Então, eu deixo uns dois dedos e começo a costurar. Com meio pezinho de máquina. Igual a gente fez no bolsinho. Aqui eu vou deixando ele folgadinho. Ó, dou uma empurradinha pra deixar bem folgadinho, não estico. Pra depois a nossa parte redonda ficar bem bonitinha. Aqui eu sobreponho a primeira costurinha. Por isso que a gente fez bem na viradinha aquela hora. E eu vou terminar aqui, como eu terminei aquela hora. Ficou três dedinhos depois da abinha. E agora eu vou fazer a minha emenda. Eu coloco a frente do material. As duas frentes juntinhas. Boto um pontinho pequenininho. Faço uma costurinha bem reforçada. Continuo. Agora aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu venho os dois aqui. Ó, eu vou ter que fazer uma costurinha bem aqui, ó. Eu vou marcar. Ó, eu faço a dobrinha. Coloco os dois juntinho. E eu vou fazer uma marcaçãozinha. Porque eu preciso costurar bem aqui nessa junção, ó. Marco dos dois lados. Dobro. Pode dobrar aqui. Eu coloco marcação com a marcação. Pode colocar um cliquezinho pra ajudar. E a marcação com a marcação desse lado. Confiro se tá a marcação com a marcação. De um retrocesso, ó. Porque daqui... E agora ele vai encaixar certinho, ó. Não vai ficar sobrando material. Ó, aquela eu tomei pra frente. Esse aqui eu vou tombar pra frente também a costurinha. E agora eu vou desvirar tudo pro outro lado esse acabamento. Se você tiver muita dificuldade de fazer esse acabamento de piéis, pega os quepezinhos, vai fazendo as dobrinhas. E coloca ao redor todinho os clipes, pra depois vir costurando. Então, ó, vou fazer uma dobrinha. E a segunda tem que ficar exatamente em cima da minha linha. Mas você, ó, faz a dobrinha certinho. Pra ficar mais fácil de eu fazer a minha dobrinha aqui, ó. Com a costura aberta ele não fica uma costura grosseira. Com a costura aberta ele não fica mais fácil de eu fazer a minha linha. Com a costura aberta ele não fica mais fácil de eu fazer a minha linha. E aí Com a costura aberta ele não fica mais fácil de eu fazer a minha linha. E aí Com a costura aberta ele não aplicada. E aí ele já recebeu E aí 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 a gente finaliza aqui Transfaça a primeira pastura Pra ficar reforçado E tá prontinho o nosso trocador Limpa, tira as linhas Aqui eu coloquei essas duas coroinhas Porque eu tinha dado uma machucadinha no sintético E tá prontinho